Eu tinha 16 anos de idade quando os meus pais me liberaram pra ir na minha primeira pop party. Eu tava muito animada porque os meus pais eram extremamente rígidos e não me deixava sair sem eles. Era com eles pra todos os cantos. Mas como a festa era só três bairros do nosso e tinham alguns amigos que eram de muita confiança minha, que eles gostavam, não tinha problema nenhum. Meu pai e minha mãe liberaram-me nessa festa. Então eu tava muito empolgada, eu tava ansiosa porque seria minha primeira festa sem eles. Então, tipo, queria muito. Bom, o dia chegou, eu estava linda, tava muito bem vestida. Nós fomos pra festa, nós chegamos lá, era um lugar incrível, maravilhoso. E eu e o nosso grupinho de amigos fomos procurar um cantinho pra gente. Como eu nunca gostei de beber bebida alcoólica, eu pedi pra um dos meus melhores amigos pegar um refrigerante pra mim. E assim foi. Ele foi buscar, eu bebi o refrigerante e tal. E depois de uns 20 minutos que eu tinha bebido refrigerante, eu comecei a sentir uma vontade gigantesca de vomitar. E eu fui procurar um banheiro. E eu fui e comecei a ficar tonta e comecei a passar mal. E eu comecei a pensar, cara, colocaram droga no meu copo. Não tem explicação, tem droga. Só pode ter colocado e as minhas vistas estavam embaçando e eu tava tonta. E era muito mais forte do que eu. Não tava conseguindo reagir, eu não tava conseguindo conversar. Do tanto que a droga, assim, tava me travando. E eu sabia que era droga. Porque é algo que eu não tinha bebido. E eu pensava, cara, não pode ser. Meu amigo não fez isso comigo, ele não fez isso comigo. Isso não pode. Coisa na minha cabeça. E eu saí do banheiro. E quando eu saí do banheiro, eu meio que escorei, assim, na parede com a minha mão. E olhando, assim, pra baixo com a mão, assim, o meu amigo veio. E as minhas vistas estavam meio embaçadas. O mesmo amigo do refrigerante. Ele me pegou, ele colocou meu braço, assim, a mão. E começou a me levar pra dentro da casa. Vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Pois é. Ele me levou pra um dos quartos. Ele chegou e me deitou na cama. E na hora que eu deitei na cama, eu simplesmente apaguei. Gente, eu apaguei. Eu não consegui enxergar nada. Quando eu abri os meus olhos, eu ainda tava meio que fraca. Tava tremendo, assim, com o corpo tava tremendo, né? E aí, naquele momento, eu pensei, cara, eu não conseguia falar direito o que tava acontecendo e tal. E quando eu abri os meus olhos, eu estava completamente nua. E ele tava em cima de mim, completamente nua. E eu olhando aquilo, eu comecei a me dar um desespero, sabe? Eu queria gritar, eu queria falar, para, só que minha voz não saía. E aí, o pouco da minha voz que saiu, ele fez o quê? Colocou a mão na minha boca. E ele começou a abusar de mim. E foi. Ele me usou, ele fez o que ele queria fazer. E eu chorando, desci as lágrimas, assim, com a mão na minha boca. E foi um momento muito desesperador. E depois que acabou, sabe? Ele ficava comigo, gente, assim... Tentem imaginar comigo a cena. Eu tava deitada. Ele tava em cima de mim. E ele tava com uma das mãos tampando a minha boca. A outra mão segurando aqui o meu pescoço. Enquanto ele ficava comigo, ele introduziu o órgão dele dentro de mim. E ele falava no meu ouvido, assim... Isso aqui é culpa sua. É só culpa sua. Entendeu? E eu chorando. E eu chorava, chorava. E ele ria, ria. Quando ele terminou, ele levantou. Ele começou a vestir a roupa. Ele bateu, assim, na minha perna e falou assim pra mim... Você sabe que se você contar pros seus pais... Você vai fazer seus pais sofrerem, né? Vai ser bem pior pra você e pra eles. Se eu fosse você, não contava pra ninguém, não. É vergonhoso também. É culpa sua também, você sabe, né? E saiu do lugar. Cara, eu só sabia chorar. E chorar. E chorar. E chorar. E chorar. E chorar. E eu chorei muito. Eu fiquei uns 10 minutos ali tentando entender o que era culpa minha. Ele tava me usando. Ele tinha me drogado. Ele tinha abusado de mim. Ele tinha praticamente me ameaçado. Ele tinha me traumatizado. Ele tinha me desequilibrado emocionalmente. Ele tinha feito tanto mal pra mim psicologicamente, sabe? Não é possível que a culpa era minha. Era o quê? Minha beleza? O meu corpo? A minha idade? A minha roupa? O quê que era culpa minha? Isso não saía da minha cabeça. Eu vesti roupa. Não deu tempo nem de eu conversar, assim, com alguém do grupo, sabe? Poderia ter chamado alguma amiga e ter falado que eu tava me sentindo mal antes de ir no banheiro. Mas eu não fiz isso. Mas nada dava direito também dele fazer o que ele fez comigo, sabe? E eu fui pra casa. E eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Eu nunca mais consegui sair, me divertir, dar liberdade, confiar. Eu me tornei uma pessoa muito fechada. E os meus pais pensam que é porque a festa não foi boa. Eu nunca tive coragem de contar de verdade. Se eu tivesse contado, com certeza eu teria exposto a minha dor, eu teria visto ela de fora, eu teria sido abraçada por outras mulheres que também passaram por isso, eu teria passado por uma psicóloga, eu teria me tratado, eu teria tomado remédio, eu teria feito jus à causa. Eu teria procurado a justiça, eu teria denunciado ele, eu teria feito um corpo de delito, comprovado que realmente teve droga sem álcool no meu corpo, teriam testemunhas no local que viram que eu não ia beber bebida alcoólica. E com certeza ele teria pagado pelos atos dele. Eu sei que eu ia ter ficado um pouco exposta pra todos ali envolvidos no caso, mas se eu não tivesse me calado, eu não teria hoje crise de pânico, crise de ansiedade, crise de depressão, não sofreria tanto, não doeria tanto. Então o que eu digo pra vocês, meninas, é pra vocês não se calarem. Faça justiça e seja ombro amigo de outras pessoas. Pode ter certeza que sempre vai ter alguém aqui pra te abraçar. Cara, a gente realmente não pode confiar em ninguém. Em ninguém. Beber de copo de desconhecido, até mesmo de amigo, imagina de um desconhecido, jamais na face da terra. Você não vê como a bebida tá sendo colocada no copo, o que tá sendo colocado no seu copo, como o seu copo tá sendo servido, de onde tá vindo esse copo. Tudo isso tem que ser analisado, gente. Sempre que você estiver numa festa, tenta misturar um pouquinho de álcool, um pouquinho de água, um pouquinho de álcool, um pouquinho de água, pra você sempre se manter equilibrada e pro álcool não mandar mais no seu corpo do que o seu próprio corpo e você perder o equilíbrio e se deixar cair em uma dessas. Infelizmente, esse tipo de ser humano existe e eles precisam de serem envergonhados, denunciados e pagar pelos atos que eles fazem. Porque enquanto a gente se cala, eles vão continuar falando. Quantas vítimas não devem ter passado pela lábia desse cara? Com quantas mulheres ele já não devem ter transado usando essa mesma droga que essa menina usou? E se ela tivesse parado ele? Com certeza, outras mulheres também poderiam ter denunciado ele. Também poderia ter encorajado outras mulheres que caíram no que ele fez, no golpe que ele deu. E também denunciaria e seria mais vítimas pra ele responder e pra ele pagar pelo que ele fez. Então não se calem. A gente tá aqui pra isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, mande sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.